Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Beleza? Gente, vamos a mais uma ideia genial de reciclagem. Mas antes eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito, pra que você venha se inscrever no meu canal. Pra você que já é inscrito, eu venho convidá-lo pra deixar o like, pra compartilhar com amigos. E os que não são inscritos também, que vieram ali assistir os meus vídeos, deixe seu like, deixe seu comentário, ok? Vamos à reciclagem, então. Vamos à ideia maravilhosa. Gente, vamos fazer hoje uma cestinha com um pote de sorvete, tecidos reciclados, tá? Vamos usar essa renda, vou deixar aqui do lado. Vamos usar esse pedaço de tecido rosa, nós vamos usar esse pedacinho de tecido aqui, nós vamos usar esse pedaço de papelão, e nós vamos usar esse pedaço de tecido de cetim, é um resto também, um aproveitamento, e vamos usar este soltache, cianinha, como quiser chamar, tá? O nosso primeiro passo, como nós vamos fazer? Nosso primeiro passo seria com este tecido aqui, tá? Vamos ver se nossa cola já está quente. Já dá. Então, nós já vamos começar. Gente, assim, este pedaço de tecido aqui é o ponto-chave pra nós fazer a parte... A parte... E ele é assim, assim é o avesso dele. Então, nós vamos colocar o nosso pote aqui, vamos trazer aqui, e vamos trazer aqui. Então, nós vamos começar colando ele aqui em cima, tá? Então, nós vamos pegar, vamos colocar uma colinha aqui. Não precisa ser muito, vamos economizar a cola quente também, tá? Tá tudo, o material tá muito, muito, muito caro. Tudo que não há necessidade, a gente vai economizar pra não gastar, tá? Olha aí. Eu gosto muito de trabalhar com a cola quente, porque é uma cola que a gente já consegue um desempenho maravilhoso na hora que a gente usa. Só que tem esse, dá muito esses fiapinhos aí. Gente, agora nós temos que dar um jeito nessa parte aqui, tá? Essa parte aqui, nós vamos levá-la pra dentro, e nós vamos levar ela de uma certa maneira que ela não atrapalhe... Que ela não atrapalhe... Olha aí, ó. Pros ladinhos, tá? Porque, na verdade, a gente não quer ela dos ladinhos. Então, nós vamos querer ela bem bonitinha. Então, olha aqui, ó. Já ajeitei ali, agora nós vamos colar ela. Vamos colar. Tá? Vamos... Então, um pouquinho a mais aqui... Pra nós colá-la bonitinha, tá? Agora, olha esse ladinho como... Ai, gente, pelo amor de Deus, me perdoe. Mas, eu vou continuar gravando sempre igual pra vocês. Porque a maioria já sabe ali como fazer. Então, gente, eu tô embrulhando o meu pote... De uma maneira... Que... Isso aqui, ó. Que ele fique bem bonito. Porque nós queremos fazer uma cesta desse aqui, desse pote. E depois, no próximo vídeo, nós vamos tá fazendo um coelho. Um coelho. Que vai, então, ficar nessa cesta aqui. Que vai dar pra fazer pra... Para uma menina. Por causa de os tons que a gente tá usando, que a gente tá falando assim, tá? Porque, na verdade, eu... Acho que a gente tem que... Manter isso daí pro resto de nossas vidas, né? Meninos e meninas, né? Tende a ver uma diferença, tá? Gente, tá vendo aí? Olha que bonito. Aqui não tem necessidade de nós colar mais. Porque... A gente pode até pôr um pouquinho mais. Mas, não há muita necessidade. Porque a gente vai... Tapar ele ali, né? Nós vamos tapar ele ali, tá? Então... Olha aí. Vai tapar e o outro tecido agora vai vir por fora aqui. Então, nós vamos fazer uma coisa aqui agora, enquanto que a cola tá quente. Nós vamos encapar esse pedacinho aqui. Nós vamos usar aqui esse pedacinho de tecido. Olha aí, ó. E nós vamos encapar ele aqui, ó. Trazendo o nosso tecidinho ali, ó. Tá? E agora, a mesma coisa aqui desse outro ladinho. Aqui também. E aqui também. Vamos colar aqui as pontinhas. Aqui. Os cantinhos, né? Já reciclei muito pote de sorvete. Teve um ano, assim, que eu não vencia fazer. De tantos que eu fiz, né? Que eu reciclei, né? E fiz de Páscoa. Vendia tudo. Porque é um presente bonito e barato e reaproveitável. Olha aí, gente. Olha aí, gente. Aqui nós vamos... Nós vamos tirar aqui esses fiapos de cola aqui, ó. E aqui nós já vamos... Tirar a nossa cola da... Desligar ela. Porque eu quero fazer com vocês pra mostrar que não precisa ser tudo com cola. Você que tem a máquina. Você que tem a máquina de costura. Essa parte aqui, gente, nós vamos colocar depois no fundo da nossa... Lá no fundo. Mas, antes, nós vamos colocar o tecido rosa aqui. Então, pra isso, eu cortei esse tecido rosa aqui, ó. Eu cortei ele, eu medi por fora, assim, no meu pote. Ele fez toda a volta, tá? Agora, eu vou costurar essa parte aqui. E vou também já colocar os enfeites. A nossa renda. Aqui, ó. Antes de fechar do lado, nós já vamos colocar a nossa renda. Nós vamos virar aqui, ó. Nós vamos virar uma beiradinha aqui, ó. Eu vou botar a câmera mais assim, ó. Pra vocês poderem ver ali, tá? Aqui, eu vou fazer uma bainha. Eu vou costurar aqui, ó. Pelo que eu tô vendo aqui... Assim. Agora, vai dar pra vocês verem ali. Tá? Eu tô fazendo aqui uma bainha, ó. Uma bainha normal. Uma bainha qualquer, como se diz, né? Eu estou fazendo aqui. Eu não troquei a linha. Eu estou com a linha que eu estava fazendo as almofadas. Agora, é uma cestinha. E... Você lá, cuida um pouco. Vê se você não quer. Aqui embaixo, eu tô usando o branco. Só que, porém, em cima, eu tô com o amarelinho bem clarinho. E eu vou colocar aqui agora a nossa renda. Deixa eu só ver o lado da nossa renda. Tenho que pegar ela pelo lado de... Daqui de dentro. Vou botar ela pra cá. Acho que... Assim. Agora, eu vou costurar a minha renda aqui, ó. Só que, como essa beirada aqui, ela vai ficar virada pra baixo, a nossa renda vai ter que ser colocada assim, tá, gente? Tem que cuidar muito, porque isso daqui vai ficar virado pra baixo, tá? Então, eu vou colocar ela assim, tá? E vou prender minha renda ali, ó. Estou reciclando esse pote pra fazer uma cestinha de páscoa. Agora, aqui, ó. Eu vou tirar aqui da máquina. Eu vou cortar aqui. Cortando também a renda, né? E aqui, eu vou colocar em cima, esse... Esse transilinha aqui. Uns chamam de soltache, outros de transilinha, outros cianinha. Eu vou colocar ele, porque ele é um lilás. E nós temos, na outra parte, o roxinho. Então, rosa, lilás, roxinho, vai tudo agora. Tudo é pra aproveitar aquilo que você tem em casa. Que você usa, tá? Faça a combinação. Mesmo que não seja aquela, mas faça do jeito que conseguir fazer melhor, tá? Pra dar uma combinação. E dar aquele diferencial no teu trabalho. Isso aí. Agora, eu achei que eu ia precisar muito de cola quente, mas eu vi que existe uma maneira que a gente não precisa usar muito cola quente. E eu estava com pouca cola quente hoje em casa, teria que sair pra comprar. Então, eu pensei, mas eu tenho que achar uma maneira de fazer sem que seja usado tanta cola quente. Gente, agora aqui, ó, eu vou fechar o lado, ó, vou fechar esse lado, tá? Que é o ladinho que vai ficar pra dentro, no avesso, tá? Depois, quando nós vamos colocar lá no pote, a gente vai achar o lugar melhor pra deixar a emenda. Porque eu quero fazer um coelho que vai abraçar o pote. Então, pra esse pote aqui, se ela, a emenda ficar, se a emenda ficar, mais ou menos, no meio da lateral maior, vai ficar bom. Tá, gente, ó, posso desligar minha máquina. Aqui está o meu trabalho, ó. Nós vamos colocar ele agora aqui, ó, assim, e vamos jogar ele pra fora, ó. Esperamos que fizemos a medida certa. E aqui a gente deixa do jeito que a gente quiser deixar de altura, tá, gente? Nós vamos escolher se nós queremos ela mais pra baixo ou se nós queremos ela mais pra cima. E a sobra vai ficar todinha aqui pra dentro. A gente vai dar uma dividida, ó. Vai ficar um ninho muito fofinho. Ah, olha aí, sobrou o tecido ali no meio ninho. Olha aí as bordas aqui, que bonita. E sem precisar usar cola quente. Porque, na verdade, aqui, ó, nós não precisamos mais colocar cola quente, tá, gente? Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui em volta, nós não precisamos de cola quente mais, tá? Nós não precisamos de cola quente mais, tá? Porque aqui, ó, aqui nós vamos colocar o coelho, que vai estar abraçadinho. Então, aqui vai ficar a frente, que também não tem necessidade de cola quente, porque ele não vai escapar pra dentro. Porque aqui ele já foi colocado o que... Bastante pra dentro. Tá? Olha aí. E aqui dentro, agora, nós vamos colocar a nossa partezinha, olha aí, ó. Olha aí que lindo. Fofinho, fofinho, fofinho. Se a gente quiser tirar, a gente até nem consegue, né? Eu queria só que ficasse um pouquinho mais ajeitada. Eu vou tirar, vou colocar de novo. Olha aqui, ó. Eu queria que não ficasse tapando o azul. Mas, na verdade, sobrou bastante ali dentro. E porque sobrou bastante, é que faz a sombra. Mas, depois, a gente vai... Ó. Olha que lindo, ó. Depois, a gente vai colocar o ninho aqui dentro. Então, e daí, a gente vai fazer... O coelho vai colocar... Gente, essa parte eu queria fazer ela com vocês. Pra depois, quando nós fazermos o coelho, colocar, nós vamos fazer no outro vídeo, tá? Então, você que já quer ir decorando o seu potinho, deixar essa parte pronta, o vídeo já tá aí pra vocês. Já tá aí a aula. Se quiser depois colocar uma cenoura, alguma coisa aqui na frente, também vai dar, ó. Você que gostou, deixa o seu like. Você que ainda não é inscrito, eu convido a se inscrever no meu canal, tá? E não esquece do like, compartilhe. Ok? E até o próximo vídeo.